Música 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 Tu acabas de começo Tu acabas de começo E pagou na tua mão E pagou na tua mão Música E vinha aqui ao começo E vinha aqui ao começo Trouxe a minha concessão Trouxe a minha concessão Música Música Eu gosto muito do boalhinho Gosto muito do boalhinho E do boalhinho Não me parto E do boalhinho Não me parto Música És só você da casa Que vou à amistade do porto És boiçado pra casa E que vou à amistade do porto Música Música Mulher vai me aquecer E a mulher vai me aquecer Ai eu sinto já sei doer Já sinto já doer Música Já que uma mulher dessas Já que uma mulher dessas Não precisa aquecer Não precisa aquecer Aquilo que me disseram E aquilo que me disseram É o cabo das tormentas É o cabo das tormentas Pois olha uma mulher destas Querido tu não aguentas Confesso que és bonito Confesso que és bonito És grande e és caneta E és grande e és caneta Mas uma hora comigo O punho está a dar de moletas Meu voz, sua bênção Ai, meu voz, sua bênção Minha, minha, sua bênção Minha, minha, sua bênção Pois enquanto houver respeito Pois enquanto houver respeito Se mantém a tradição Se mantém a tradição Por cantar uma cantinha Por cantar uma cantinha Porque não é muito parado Porque não é muito parado Que não te conheces com ela Nem te queres com o teu amare O assinante O assinante o tarro do chão O assinante o tarro do chão A meiaça do teu amigo Que vais por no hospital A meiaça do teu amigo E que vais por no hospital A grande nós não assista A grande nós não assista A grande nós não assista E há a comida, há quem se meta Comigo, há quem se meta E leve-te até a lua E leve-te até a lua Se montar na minha violeta Se montar na minha violeta Fiquei tridinha no ar Fiquei tridinha no ar Depois já fiquei esponeta Depois fiquei esponeta Vais pedir para amor de Deus Vais pedir para amor de Deus Para pegar-te a boleta Para pegar-te a boleta Ai, tu não estás com o meio Tu não estás com o meio Querido do coração Querido do coração Se pegar da violeta Aposto que caia ao chão Se pegar da violeta Aposto que caia ao chão E agora vou-te dizer E agora vou-te dizer Não posso ficar calada Ai, não posso ficar calada Isso haviam para mim Isso haviam para mim Ai, não tenho pedalada Ai, não tenho pedalada Amanhã não é amanhã Amanhã não é amanhã Já faz o sol nascer Já faz o sol nascer Acostamos no balinho Acostamos no balinho Até amanhecer E até amanhecer E já vai a volta ainda E já vai a volta ainda Mas sem nada É uma aventura Mas sem nada É uma aventura E já vai a volta ainda Olha para as pernas delas 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 Tem a tua, a tua E tem a tua Eu vim cantar ao conheço Eu vim cantar ao conheço E eu cheguei na hora exata E eu cheguei na hora exata Ah, tu vais-na levar à lua Tu tens cara de estronata E tu vais-na levar à lua E que tens cara de estronata Ah, vocês querem espoar E ah, vocês querem espoar A tambora de especiar E a tambora de especiar Vai uma já de seguida Vai uma já de seguida Vai ouvir e calar Vai ouvir e calar De que serve em ser pequeno Se não se afine fora E da casa tu disseste De que a senhora tu crias-me fora E de menina de vermelho E a menina de vermelho E a aeronave da papilha fora E a aeronave da papilha fora Sou menina de minha casa Sou menina de minha casa Olha lá que eu nasço das ruas Olha lá que eu nasço das ruas Olha lá que eu nasço das ruas E agora vou te dizer E agora vou te dizer Cuidado que suma reta Cuidado que suma reta Pois se tu pegaste o link Pois se tu pegaste o link Vás para casa sem barriga E vás para casa sem barriga E o dia já foi lindo E o dia já foi lindo A noite é tão infante 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 E fotos de um bom Natal E fotos de um bom Natal Para tudo imigrante Para tudo imigrante Quando vejo brincar bem Quando vejo brincar bem Também gosto de brincar Também gosto de brincar Viemos em Rua Maria Viemos em Rua Maria Não fui para se brincar Não fui para se brincar Vios o que foi Quandimbas éacion Viosepu 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 Vioseputu E o dia já foi Foi Viosepu Viosepu Viasepu Watersepu Samaves trouver Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti